E sabadou com muita fofoca, então bora fazer fofoca, menino, só se fala nesse jogador do Palmeiras, hein, o tal do Gustavo Garcia. Sim, foi pego com uma menina, uma garota de programa, sim, mas o rapaz é casado, o rapaz tem uma filha, tem 21 anos o rapaz, menino, que coisa, né? É, nada contra as garotas de programa, mas um rapaz casado não precisava disso, não precisava, né? Pois é, a menina expôs ele, ela cobrava 50 reais de programa, mas depois expôs ele, e aí, ó, pra ficar de bico fechado, cobrou 5 mil, saiu cara essa saída, hein, garotão? Saiu cara, hein, se tivesse em casa, com a família, com a mulher, não tava tendo prejuízo no bolso, que sirva de lição, não é isso? A moça em questão é uma transexual bonita, viu? Bonita, um bumbum, tava boa pra ser miss bumbum, viu? Me conta aí o que você achou disso tudo, me segue lá, vai lá no portal Metrópolis, olha lá a minha coluna, beijo, gente, bom sábado!